Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, vim trazer aquela diquinha pra vocês que estão de quarentena assim como eu. Bom, pra quem não me conhece, me chamo Luciana e seja bem-vindo no canal da Lu. A dica é simples, gente, vocês vão fazer um bolo da sua preferência ou de chocolate ou de milho ou de fubá ou aquela misturinha pronta mesmo. E a dica nossa é fazer o bolo na boca do fogão, que é simples de se fazer e muito econômico, porque vai de 20 a 25 minutos dependendo do forno. Então, meninas, aqui eu já separei a minha panela e vou pôr a misturinha aqui, tem que ser em forma de pudim. Aí vocês vão ligar o forno, vocês ligam o forno, ligam o fogão, perdão, deixa de 20 a 25 minutos. Bom é que seja panela grossa para que não queime, mas se você não tiver uma panela grossa, vocês coloquem aquela forminha de pudim ou pode ser a forma normal mesmo, uma assadeira quadrada e ponha debaixo para não queimar o bolo, ok? Eu vou pôr o meu bolo aqui na forma para assar e já volto com vocês, ok? Ah, meninas, e assim que vocês põem para assar, não pode abrir antes de dar 18 minutos no seu fogo. Você achar que dá uns 20 minutos dependendo do fogão, quando tiver uns 2 minutinhos você abre a tampa, tem que ficar tampada, tá bom? Acabei de colocar o meu ali, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como ficou, ok? Depois vou mostrar para vocês, olha como está ficando, que legal, né? Na boca do fogão, isso que é mais legal, gente. Como vocês podem ver, eu já tirei o bolo, deu 20 minutos certinho, agora eu vou pôr num, vou desenformar, vou pôr num refratário e já volto para mostrar para vocês como ficou. Então, meninas, voltei. Eu tirei da panela, deixei esfriar e desenformei. Então, façam nas suas casas e vê. Depois vocês me falam o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Qualquer dúvida, deixem no comentário. Não esquecem de ativar o sininho, clicar no gostei e se inscrever no meu canal, você que acabou de chegar. Tchau!